e paz deus a todos a todas e 193 ele é um hino assim fácil e difícil tá bom então tem que estudar um pouquinho a mais quem tá iniciando primeiro pega a mão direita estuda bem a mão direita depois vão encaixando a mão esquerda tá e assim e tem muita dificuldade com a mão esquerda vocês nossa gente tô morrendo de sono já é uma hora da manhã só que eu gosto de gravar o vídeo à noite porque quando chega no outro dia cedo está carregado e aí de manhã as meninas já levanta e já vai estudar no novo tá bom quem tem dificuldade com a mão esquerda pega só nota de baixo o si o mi tá vendo o mi o mi o si o réu o mi tá bom depois pega só a nota de cima si lá si sol si do sol lá sol si tá e vão treinando tá bom depois entrei nas duas as duas notas junto da mão esquerda tá então é assim tem que estudar um pouquinho mais assim tá ele é lindo maravilhoso mas ele é muito fácil a linguagem de rítmica deles vocês vão fazer cada colcheia tá até ti a semínima pontuada tá ai mamãe como que eu sei a só mínimo pontuada conta do dedo tá de preferência vida fazer tá a a tá 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 bom a semínima sem o ponto tá tá contando o dedo 2 a mínima com o ponto é seis movimentos tá tá certo e se tem sempre breve ali não não tem Pra contar, eu vou ensinar vocês a fazer a linguagem rítmica, tá? Vou falando, depois eu vou tocar ele. Por quê? Porque fica mais fácil você marcar a linguagem rítmica, ó. Tá, tê, ti, tá, 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 tê, ti, tá, ó. Tá, tá, tê, ti, tá, ti, ó. Tá, a, ti, tá, tê, ti, tá, tê, ti, tá, tê, ti, tá. Ah, perdão. Eu acabei dividindo a mínima, a semínima pontuada. Mas ela é tá, e aqui eu acabei fazendo tá, tê, ti, tá bom? Eu gosto de fazer o tá, tê, ti, porque aí eu sei a hora que eu vou cortar a nota. Então, eu tocando lá o si. Tá, tê, ti, tá, tê, ti. Entendeu? Eu subdividi ela. Fica mais fácil na hora de cortar ela. Às vezes você dá um tempo a mais, um tempo a menos. Mas aí é de cada um, tá? Ó, aqui embaixo. Tá, tê, ti, tá, 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 tê, ti, tá, ó. Então, tá, tá, tê, ti, ó, a semínima sem ponto. Tá, então na terceira, ti, tá, tá, a mínima, tá, esse é o tempo dela, tá? Quem quiser dividir ela, pode fazer tá, tê, ti nela também. Aí, às vezes pode ser que fique até mais fácil na hora de cortar o tempo dessa semínima aí, pra quem não tá acostumado. Você pode fazer tá, tê, ti, tá, tê, ti, acabou. Vai fazer tá, tê, ti duas vezes nessa semínima aí, que é isso, ó. Tá, tê, ti, tá, tê, ti. Aí, cortou, gente, chegou no ti e cortou o tempo. Ou pode fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, também vai dar. Ou pode fazer ela inteira. Tá, também vai ser ela inteira. Pode fazer contando, pode fazer ela dividida, pra ficar mais fácil mais de cortar. Depois, o restante do hino, ele é todo assim, ó. Tá, tê, ti, colcheia. Tá, semínima. Do mesmo jeito. Tá, tê, ti, tá, 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 tê, ti. Tá bom? E aí, vocês marquem, que aí fica mais fácil na hora de solfejar. Tá bom? Aqui embaixo, ó. Tá, tê, ti, tá, 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 tê, ti, tá. Tá, tê, ti, tá, 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 tá. Tá, eu tô lembrando daquele rapazinho que faz o solfejo do MTS, né? Tá, tê, ti, tá, tê, ti. Muito legal. Tá bom? Então, vocês marquem esse solfejo aí, porque fica mais fácil. Se vocês forem contar, eu já tô fazendo já no início, porque fica mais fácil pra vocês na hora de tocar. Então, ó. E aí, ele começa nos 7, 8, 9. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta aqui embaixo. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o couro, mesma coisa lá de cima. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. E aí vocês completem. Tá bom? Porque a minha garganta já não vai mais. Aí marcou tudo isso daí, entendeu como que conta? Agora nós vamos tocar. Tá? Então, assim, os primeiros hinos eu não fiz isso. Porque a gente estava iniciando. Agora acho que vocês já aprenderam um pouquinho, então já fica mais fácil. Aí a gente já tem que entrar um pouco mais de coisa pra poder aprender o E. Tá? O Si, o Mi, o La e o Bemol. Se vocês estiverem errando muito a hora de tocar, vocês façam um círculo colorido em cima das notas que são bemóis. Tem um sustenido ali também. Faz um círculo colorido de outra cor, tá? Bemol de uma cor, sustenido de outra. Tá? O dedilhado, ó, já marquei aí. Tá bom? Tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Dá uma pausinha no vídeo. E procurem fazer o dedilhado, porque o dedilhado ajuda muito. Nada de aprender a ir com o dedilhado errado. Demora mais um pouquinho, mas aprende com o dedilhado certinho. Tá bom? Vamos aprender o hino, né? Porque já são sete minutos e até agora a Cassandra tocou o hino ainda, né? Mas assim, tudo é pra aperfeiçoamento, tá? Vamos lá? Sol, fa, sol, si, sol, lá, si, do, si, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, ré, do, si, la, sol. Sol, fa, sol, si, sol, si, la, si, do, si, do, si, mi, ré, do, si, la, si. Do, si, mi, ré, si, la, si, do, si, si, fa, si, la, sol. Do, ré, mi, ré, lá, si, do, ré, do, sol, si, do, si, si, la, mi, sol, fa, mi. Tá? A hora que eu estiver fazendo a linguagem rítmica ou contando, aproveita pra tocar o hino. A gente aproveita pra aprender as duas coisas ao mesmo tempo, tá? A mão esquerda vocês vão fazer. Mi, si, lá, si, sol, si, do, lá, mi, sol, si, mi, si, lá, sol. Passa o dedo embaixo um, ó, tá? Aí vocês vão fazer ré e si, ó, e mi. Tá? O dedo tá em cima. Mi, si de novo. Sol, si, sol, si, do, sol, lá, mi, sol, si, mi, si, fa, si, lá, si, do, ó, si, si. Se você segurar o Fá aqui e levantar a mão fica mais fácil, quando põe a mão, solta o Fá. Aí vocês vão fazer do, ré, mi, né? Com a mão direita, si e lá. Ré e si, ó. Si e lá de novo. Passa o dedo embaixo. Sol, lá, mi, si, sol, lá, sol, si, fá, si, ré, fá, mi. Passa, aí pega de novo, si, lá, ré e si, ó, 4 e T, 1, si, aí, ó, pra voltar pro si, lá, você segura o ré, ó, si e lá. Solta o ré. Sol, lá, mi e si, ó. Aí em volta o dedo 1 pro sol, lá, sol, põe o dedo 1 no mi, pego o lá lá atrás, si, lá, mi e sol. Tá? Treine bastante, tá bom? Porque quanto mais a gente treinar, mais fácil o hino fica. De preferência, assim. Estude em bem a mão direita. Tá bonitinho? Aí vocês peguem a mão esquerda, treinando só a mão esquerda, ó. Estude umas 5 vezes o hino, assim, ó. Tá vendo? Isso aqui foi só a mão direita. A primeira, o primeiro pentagrama. Então, se vocês começarem a estudar assim, vocês vão ver... Vocês vão estudar a mão direita 5 vezes e a mão esquerda, vocês vão estudar umas 15 vezes, tá? Tô brincando, não precisa tanto exagero. Mas se vocês estudarem a mão direita, estudem 5 vezes a mão esquerda cada compasso, cada pentagrama, quer dizer. Ó, 5 vezes cada pentagrama. Só que não fica assim, estuda esse, aí pula pra esse, aí pula pra esse, não. 5 vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu tô sendo boazinha, porque o Kizern, que é um método que a gente estuda, manda a gente estudar 8 vezes, tá? Aí depois aprendeu, tá bonitinha, já foi na quinta vez que você voltou pra trás, que você não aguenta mais escutar esse pedaço. Tá, esse aqui. Estuda, estuda, estuda ele 5 vezes. Tá? Que foi uma parte que o senhor pôs no meu coração pra mim falar com as minhas alunas. E se o senhor pôs no coração é porque com certeza vai dar resultado, né? Façam aqui também 5 vezes. 5 vezes e 5 vezes mão de baixo. Por quê? Porque é o que mais o pessoal reclama aqui no canal. Ai, irmã, eu tenho muita dificuldade com a mão de baixo. Por quê? Primeiro que a gente sabe tocar o hino com a mão direita e tá rápido. E aí a gente vai tentar tocar rápido com a mão esquerda, não consegue. Então, peguem o hino, voltem lá, ó. Eu coloquei o metrônomo em 80. Pra pegar a mão direita. Então, vai pegar a mão esquerda separado? Coloca 80 também na mão esquerda, ó. Vou ver se eu consigo, ó. Si, Lá, Si, Sol, Si, Dó, Sol, Lá, Sol, Si, Mi, Si, Lá, Sol, Ré, Mi. Entendeu? E aí vocês treinem bastante e vão subindo. Vão subindo a velocidade, vai subindo a velocidade, vai pra 90, vai pra 100. Gente, se 80 tiver difícil na mão esquerda, baixem pra 60. O importante é o quê? Tocar as notas certinhas. Às vezes não adianta nada você tocar um hino atropelado. Ó. E o hino fica tudo comendo nota. Tá? Ai, mas tem aquelas irmãs que toca muito rápido, tocam. Mas elas começaram igual a gente, devagar. Tá bom? Começaram igual a nós mesmo. Devagarzinho, devagarzinho. Foram treinando muito, tá? É dom de Deus. Mas a gente tem que aperfeiçoar o dom. Tá? E como que a gente aperfeiçoa esse dom? Grangeando. Como que a gente grangeia? Estudando. Investido naquele dom. Tá bom? E aí vocês estudem bastante. Tá? Às vezes também o hino cansa. Tá? Então você cansou de estudar aquele hino? Passem pro próximo. Pronto. Chega. Não vai mais. Tá bom? Vou pegar um outro hino. Tá? Aí passou aquilo ali? Volta nele lá de novo. Entendeu? Pega o outro hino novo. Dá uma esfriada na cabeça. Volta nele de novo. Continue estudando. Tá bom? Que Deus abençoe a todas.